Bom dia! Olha quem acordou descabelada. E aí? Dá oi pro visual. Olha quem já tá sentadinha, gente. Agora ela já fica sentadinha. Olha que linda. Às vezes ela tomba ainda pros lados. Tem que ficar de olho, né filha? Tô toda descabelada. A gente vai dar uma voltinha hoje. Vamos passear um pouquinho. Vamos nas lojinhas de festa, né filha? E aí a gente vai mostrar pra vocês. Aqui é a nossa malinha de sempre, né gente? Nossa bolsinha de sempre. Que eu vou passear com ela. Eu sempre levo essa bolsinha azul aqui. Que eu já mostrei pra vocês várias vezes. E eu sempre coloco o basicão, gente. Pra sair com ela pra lugares pertos. Então aqui tem três fraldas. Essa é da Personal. Aí é a pomadinha de assadura dela. Da Fisher Price. Tem esse lencinho umedecido que eu tô usando agora. Que é o da Lilo. Aqui é a bolsinha. Eu sempre coloco uma troquinha de roupa. Então tá bastante calor agora. Aí eu coloquei só essa camisetinha. E uma calça se precisar trocar. Porque esse tempo é louco, né gente? Às vezes tá calor do nada. Começa a chover. Esfria. Então tem essa roupinha aqui pra ela. Tem também essa escovinha de cabelo. Que eu sempre tô levando quando eu saio. Porque a Ana Luz soa muito. E fica com o cabelo todo bagunçado. Fica descabelado. Então eu sempre levo a escovinha pra tá deixando ela arrumadinha. E um coelho. Coelho pra mim é uma coisa muito útil. Eu sempre que eu saio também eu levo um coelho. Pra forrar em algum lugar. Principalmente pra trocar ela. Tá bom, gente? Então é só nossas coisinhas de sempre. Que a gente leva quando vai sair de casa. Pra lugares pertos, tá? E aqui só falta a mamadeira dela e pronto. Vou trocar ela agora e a gente já vai. Vamos lá? Vamos passear? Gente, ela tá aqui. Tava brava agora que ela tá com sono. Mas até a gente chegar lá, ela vai dormir. E como eu falei pra vocês, a gente vai lá no centro. Vai dar uma andada por lá. E eu vou tá pesquisando algumas coisas de festa. Em casa de festa. Porque a gente vai fazer o mês de vestiário dela. Sete meses. E vai ser num tema de carnaval. Como a gente tá em fevereiro. E foi. A gente já vai. Ela tá nervosa, gente. Então não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa lá. Mas o que eu comprar pra festinha, eu vou mostrar pra vocês quando a gente voltar, tá bom? Ela tá um pouco brava. Então a gente vai lá. Música Música Nalu no cavalinho com a vovó. Que linda com a vovó no cavalinho. Participação especial da vovó. Que tá em todos os vídeos da vovó. Bonitinho aqui, gente. A gente tá numa loja. E aqui tem um trocador de criança. Aí perto dos trocadores das crianças tem esse parquinho aqui pra brincar, ó. Pra distrair um pouco as crianças. Que bonitinho. Aí a Ana Lua parei aqui pra dar a mamadeira pra ela. E pra trocar. E agora ela tá aqui um pouquinho com a vovó. A gente tá aqui descansando um pouquinho. E a Ana Lua tá aqui brincando. Que linda! Tamo ouvindo ela pra ela segurar. Que linda! Eita, rotou! Eita, que bagunça, filha! Voltamos, né? Nós voltamos do centro, gente. A Ana Lua tá fazendo uma bagunça aqui, ó. Com as coisas que a gente comprou pro meu ex-versário dela. Ô! Caiu! O bebê tombou! Tombou, meu amor! Quer ser sua bexiga? Mostra essa bexiga! A gente comprou essas coisinhas aqui. Eu sei que tá tudo uma bagunça. Fica ruim de ver. Mas eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá, gente? Agora que a Ana Luísa tá quietinha, eu coloquei ela ali no carrinho. Eu vou mostrar pra vocês as coisas, tá? Eu comprei alguma dessas... Essas coisinhas de pendurar no pescoço. De carnaval. Pros adultos mesmo, né? Vão ser poucas pessoas. Só a gente aqui de casa mesmo. É um ex-versário, né? Uma coisinha simples. Então, eu comprei esses aqui pra gente colocar no pescoço. Comprei também esse kitzinho. Olha que fofo, gente. É um... Como é que chama isso? Não é varinha. É tipo um bastão, sabe? De princesa. Aí eu comprei esse daqui. E junto a tiarinha pra colocar no cabelinho dela. Que ela vai estar fantasiada de princesa no baile de carnaval dela. Pra comemorar os sete meses. Eu achei uma gracinha esse kitzinho. Aí a gente comprou também um pacotinho de pratinho. Eu comprei só um, pequenininho mesmo, assim, rosa. Porque como eu falei, são poucas pessoas. Só a gente aqui de casa mesmo. Aí tem também esse guardanapo, né? Um pacotinho só também. Aqui eu tenho as bexigas. Gente, eu acho lindas essas bexigas. Eu já usei no meu ex-versário dela de quatro meses. Eu acho que vocês viram. Eu usei só a cor de rosa. E a gente comprou esse pacote colorido. Porque como eu já falei, o tema vai ser carnaval. Aí aqui tem a velinha de sete meses. Olha que fofa. Uma graça. E aqui eu tenho essa sombrinha, gente, de frevo. Tem coisa que lembra mais carnaval do que o frevo, gente? Não tem, né? Olha só que charme. Essa sombrinha, fui lá de Pernambuco. A última vez que eu fui lá. E eu trouxe. Ela é pequenininha. Tentando abrir aqui, gente, pra vocês verem. Vai ficar um pouco difícil de abrir. Mas dá pra vocês verem assim mesmo, ó. Uma gracinha. E eu amo essa sombrinha, gente. Então, a gente vai usar também na festinha dela pra decorar a mesinha do bolo. Vai ser uma coisa simples, só a gente da família. E aqui eu falto comprar os copinhos descartáveis. E eu acho que só forminha de brigadeiro. E... Garfinho. Só isso. Tá bom, gente? Eu vou tentar gravar pra vocês a festinha dela. Vai ser uma coisa simples. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, é isso. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.